Mesmo que você pegue no Freud, pegue no Bauman, ou pegue hoje, quando se fala em sociedade do mal-estar, a partir de um sociólogo francês vivo chamado Alain Ehrenberg, esse mal-estar de hoje, que fala o Ehrenberg, é o mal-estar de alguém que sente que tem que fazer mais coisa do que consegue dar conta, certo? Então, você tem que dar certo no trabalho, tem que estar atento para todas as inovações, você tem que ser um indivíduo absolutamente capaz de fazer tudo, você é responsável por tudo que acontece na sua vida, você tem que ser capaz de fazer escolhas o tempo inteiro, você deve ter opiniões fortes sobre tudo, você tem que estar o tempo inteiro informado, esse é o mal-estar que se fala agora, certo? Ou seja, o mal-estar que vem do fato de que a gente se descobre incapaz, insuficiente de dar conta de tudo. Está vinculado a essa discussão do burnout, do cansaço, que já se faz muito por aí. Só que, quando a gente faz esse resgate das teorias desde o Freud, a ideia é que assim, a experiência moderna é uma experiência que gera mal-estar, você é muito livre, você toma muita decisão e você acaba acreditando que você é capaz e aí você fica com mal-estar. Obrigado. 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 Obrigado.